E aí pessoal, aqui quem fala é Giovanni do blog AvançaConcursos.com e hoje eu vou passar para vocês algumas informações sobre o concurso da Celesc para o cargo de atendente comercial. Mas antes, eu gostaria de tomar um pouco do seu tempo para ajudar a divulgar o nosso canal. Assim, nós estaremos sempre nos atualizando e levando um conteúdo de qualidade a você. É só clicar aqui do lado em inscrever-se e deixar um comentário caso tenha alguma dúvida sobre o concurso. Para quem tiver interesse, nós também vamos indicar uma apostila para estudo. O link da apostila e do edital estarão na descrição do vídeo. Bom, as inscrições começam dia 9 de janeiro de 2018 e vão até dia 9 de fevereiro. A data da prova é dia 4 de março. As vagas disponíveis são para a formação de cadastro reserva. A taxa de inscrição é de R$ 90,00. O nível de escolaridade é o ensino médio. E o salário é de R$ 1.106,00. Bom, após clicar no link da descrição do vídeo, você será redirecionado para essa página aqui. E para ver o edital do concurso, é só clicar aqui em visualizar edital. Você pode também dar uma olhada aqui no índice da apostila para ter mais informações sobre as matérias. Se você quiser compartilhar no seu Facebook, é só clicar aqui. E, muito importante, dá uma olhada aqui na descrição abaixo para ter mais informações sobre o concurso e também sobre a apostila. Bom, é isso. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado. Obrigado.